Eram 10 horas da noite de segunda-feira quando o segundo avião vindo de Manaus pousou em terras goianas, desta vez trazendo 18 pacientes. No aeroporto, 13 viaturas do SAMU estavam empenhadas para o transporte dos manauaras e 14 deles foram trazidos para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Nós tínhamos destinado 18 leitos de enfermaria, esse era o total que inicialmente havia sido informado que viria aqui para o Hospital Municipal e deixamos também mais 10 leitos de UTI para caso algum paciente tivesse alguma intercorrência no translado ou piorasse o quadro clínico. Nove pacientes estão na enfermaria fazendo uso de oxigênio e cinco tiveram que ficar na UTI. Nenhum deles precisou ser entubado. Aqui no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, as enfermarias estão funcionando com apenas dois pacientes por quarto e em cada leito tem todos os equipamentos necessários para tratar a Covid-19 em fase moderada. Caso algum paciente tenha um sintoma mais grave, é encaminhado imediatamente à UTI. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, com a chegada dos manauaras, a taxa de ocupação do hospital foi para 49%. Como esse hospital é a referência para o nosso município para o paciente de Covid, nós fazemos essa avaliação diariamente. À medida que os casos vão aumentando, nós abrimos mais leitos e contratamos mais profissionais. Como nós já estávamos com essa estrutura montada aqui no hospital, para esses pacientes não foi necessário, porque a estrutura já estava pronta e nós estávamos com as taxas de ocupação razoáveis, então estávamos sob controle, nós não tivemos colapso do sistema e justamente por isso foi possível receber esses pacientes de Manaus. Quatro pacientes que também chegaram durante a noite se juntaram aos outros 14, que mais cedo já tinham sido levados ao Hospital das Clínicas. O primeiro avião pousou em Goiânia por volta das 6 horas da tarde. foi uma verdadeira união de esforços para retirar os manauaras com cuidado da aeronave.